Fala galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Bom gurizada, vamos sair da cidade aqui e vamos lá pro interior de moto gurizada, vamos ver a Twister hoje Eu vou gravar um pedacinho da viagem aí, cruzando aquelas serras lá, pelos locais bonitos lá E vamos ver o que que dá, tem um pouco GoPro aí, pouca bateria, mas nós gravemos umas partezinhas até chegar lá, tá bom gurizada? Vamos voltando aí, deixa o like aí, mas olha aí gurizada, o que que nós se deparemos aí? Uma máquina no meio do asfalto, mas e o perigo tio, acho que é bárbaro, é verdade Que perigo, até eu vou ficar meio longe, vai que vem um carro nessa curva aí tio Olha um curvão fechado esses aí, tá louco o bicho Andou lá pra passar aí Eita porra Ah, tem uma sinalizadora ali, ah, bom Menos mal né Isso aí lá coberta Aí gurizada, cheguei na primeira cidadezinha que a gente sempre passa aí de carro Uma cidadezinha que eu passo até pra chegar lá no meu pai Aí tem mais 25 quilômetros pra ser estrada desse carro Então vamos lá gurizada Vamos deixar 15 para as 9, solzinho esquentando Mas passei uma serra gelada ali É um julejo É uma jaqueta de motoqueiro, mas passei um frio Passou frio Passou frio Passou frio, pois é, eu falei que ia ter frio Cheguei lá, vamos passar essa cidadezinha e depois nós chegamos lá Que é a nova esperança do sul, uma cidadezinha da serra aqui do Rio Grande do Sul Passei uma cidadezinha e estamos descendo um serro agora Vamos descer um, é bem dizer, um serro, olha pessoal Olha aí, olha Ah, uma D Twister não era assim Não é fácil nessas pedregulhas Esse pneu liso e muito cheio, né Ah, louco Aqui nós vamos descer um serro, vamos cruzar um rio ali embaixo A boca não é boa Eu tinha que comprar uma XT Pro canal, né, pessoal Uma XT 660, ah Que que é, show Aí seria canal o cara descer aqui, ó Olha aí o serro, ah Meu Deus do céu Ah, vamos devagarinho, mas cheguemos lá Que pedregulho, tchê Arbaredado Olha as casinhas aí, queridos, olha lá As casinhas humildes aí, ó O pessoal planta fumo aí nessa serra, ó Mandioca, soja Meio que dê tudo Então vamos lá, se achar alguma coisa interessante nós voltamos aí Olha aí, gurizada, que lugar bonito, ó Tu não enxerga o sol, é só mato Esse aqui outro dia eu tava vindo aqui, tinha um ouriço bem aqui, ó Tive que parar o carro pra ele cruzar Aqui é um serro, pra esse lado é um serro, aqui é um... Aqui tem um rio que passa aí, ó Aqui é onde eu fiz aquele vídeo dos jacúgores, ó Tinha um bando de jacú nessa lavoura de soja um dia Aí a gente sai aqui do túnel natural Aí, ó, saímos do túnel Aqui o pessoal faz irrigação de soja, ó Aí não é com pivô, é com aquelas... Ó, uns caninhos, ó Trava uns palanques, bota uns caninhos É uma casa toda de pedra, ó Que loucura E aí tem um rio que passa ali, o rio Piquirim Aí cruza o cano O cano cruza por baixo do chão, aí, ó E faz toda a irrigação da... Da lavoura de soja Tá bem interessante, né Olha aí que tem um serro, ó Um açude E vamos indo Olha aí gurizada, antes era seifo, agora é rogada, tcham Puta que pariu E aí E aí E aí E aí E aí Embaçou! Olha a visão que nós temos aqui, um dos lugares mais bonitos da minha ida para o interior. Aqui o cara enxerga tranquilamente uns 100 km. Tem uma cidade aqui e uma aqui. De noite tu enxerga as luzes. Então é um local bem bonito. A GoPro vai ficar longe porque ela é mais aberta, mas no horizonte é bonito. O pai enxerga lá. Aqui dá uns 20 km até a casa do meu pai e enxerga a casa lá. Então vamos seguir viagem, não está fácil. Estamos galopiando por cima dessas pedras. Olha aí, só dá uma olhadinha como é a estação do homem. Vamos ter que comprar uma XT não adianta. Pegar uma XT 660 e cruzar cantando por cima disso aqui. Outro problema que nós temos é a areia. Outro problema sério vem um carro atrás de nós. Não derrapa, louca véia. Vamos, vamos. Eu te adomei. Ae, coquinho. Então tá, gurizada. Vamos seguir o baile. Agora está tranquilo. E aí estamos chegando, gurizada. Aquele horizonte que eu mostrei para vocês era aqui. O cerro que enxerga a véia lá. Aqui está o horizonte. Estamos chegando. Aqui saímos do cerro. Aqui é só campo. Mais campo. Ali mora meu pai. Aí que eu me criei toda a minha infância. Foram 22 anos aí. Morando aqui no interior. Muito tiro. Muita caçada. Muito de pescaria. De tudo mais. Tudo um pouco, né? Tá bem, gurizada? Aí é a sub. Aqui é o lugar das perdizas. Que eu fiz o vídeo da perdiz. Foi bem aqui, ó. Então até vou chegar, gurizada. Tá bem? Tranquilo? Se vocês gostaram desse vídeo. Vão deixando o like, compartilhando e se inscrevendo no canal. Aí vamos ver se a gente produz algum videozinho legal aí. Falou, gurizada. Aquele abraço. Fui. Fui. Fui.